E aí, gente? É humanos versus robôs ou humanos mais robôs? Se você não entendeu nada sobre essa pergunta ou quer saber um pouco mais sobre o tema, assiste esse vídeo até o final que a gente vai falar bastante sobre isso e trazer dados bem interessantes para você refletir sobre esse tema. Quando a gente fala de robôs, muita gente acredita que eles vão roubar, digamos assim, o espaço dos humanos aqui no mercado de trabalho e etc. Mas a gente tem um ponto de vista um pouco diferente disso. Como grandes amantes da tecnologia e da inovação, a gente acredita que, na verdade, tudo isso são ingredientes que a gente pode usar juntos para fazer acontecer e impactar de verdade a vida das pessoas. Porque, no fim das contas, o foco sempre é na pessoa, né? Então, nas pessoas que a gente convive, enfim, que a gente impacta de alguma forma a vida dessas pessoas. E aí, nesse ponto de vista, não tem como os humanos serem substituídos pelos robôs. O que acontece, na verdade, que as pessoas pensam sobre isso, tem muito a ver também com o mercado de trabalho e a quantidade de empregos e de funções que já não existem mais e que deixarão de existir por causa da tecnologia, por causa das máquinas, da inovação, enfim, de todo esse processo de inserir robôs e máquinas no mercado de trabalho. A verdade também é que novos negócios estão surgindo. Mas, falando um pouco sobre esse ponto de empregos que vão ser transformados, tem um dado do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que diz que se estima que, até 2050, o Brasil terá cerca de 35 milhões de trabalhadores substituídos por alguma máquina. Isso assusta, porque é um número muito grande. de 2050 é logo ali, né, gente? Imagina, 35 milhões de trabalhadores substituídos por uma máquina. Isso é um número muito grande que realmente assusta e que a gente pode, olhando única e exclusivamente para esse dado, a gente pode até acreditar que, de verdade, realmente nós vamos ser substituídos por essas máquinas, né? Mas o que acontece é que eles estão fazendo esse processo, os trabalhadores estão sendo substituídos, para que a gente consiga colocar em prática um outro ponto muito importante que só os humanos têm, né? Que é esse mindset de crescimento. Inclusive, no post sobre como o hotel da performance não muda em constante mudança, a gente falou um pouco sobre o que é esse mindset de crescimento, esse mindset de inovação. E é isso o grande diferencial das pessoas, é esse o grande diferencial das pessoas, e é esse o grande poder do humano que a máquina não tem como substituir. Então, por exemplo, o que é uma pessoa de mindset de crescimento, né? Mindset inovador. A cada dificuldade, ela vê uma oportunidade. A cada feedback, ela vê uma possibilidade de crescimento. Então, tudo isso são situações em que a gente pode evoluir e deixar a máquina fazendo, o robô fazendo aquilo que pode ser feito por eles e nós usarmos o nosso conhecimento, as nossas habilidades, os nossos sentimentos até mesmo, né? Para que aquele trabalho feito pelo robô funcione da melhor forma e entregue a melhor transformação, o melhor resultado para nós, humanos, pessoas, que estamos ali juntos fazendo todo esse processo acontecer. Então, na verdade, a gente acredita que não é só humanos versus robôs. A gente acredita, sim, em humanos mais robôs. Que nós dois, juntos, né? Todas essas tecnologias, junto com todo o conhecimento que nós, como pessoas, temos, podem transformar, impactar a vida de um mundo inteiro, de muita gente, né? E aí, para comprovar isso, a gente trouxe um exemplo para vocês de uma startup que ela trabalha muito, a Stitch Fix, ela trabalha com inteligência artificial dentro do mercado da moda. O que eles entregam? Roupa sob demanda para as pessoas que são assinantes deles, né? E hoje, dentro da equipe, segundo os dados que a gente levantou, eles têm 85 cientistas de dados e 3 mil estilistas. O que acontece? Esses cientistas de dados, eles estão levantando informações, dados, números importantes para alimentar o estilista. Vocês conseguem entender como que a tecnologia está vinculada às pessoas dentro disso? O resultado é que essas pessoas conseguem entregar um resultado ótimo para 3 milhões de assinantes que eles têm e essa empresa fatura bilhões de reais, essa startup fatura bilhões de reais, né? Então, esse é um exemplo lindo, ótimo, para vocês entenderem como que a tecnologia, a inovação, os robôs, as máquinas, todo esse processo, junto com o pensamento humano, junto com o conhecimento humano, pode fazer acontecer na vida das pessoas. E esse é só um dos exemplos de muitos outros que existem por aí, que vocês, com certeza, se vocês pararem para pensar, vão lembrar de alguns, em que a gente está usando humanos mais robôs, humanos junto com os robôs, para fazer acontecer dentro da vida das pessoas. Então, a gente tem, sim, a possibilidade de transformar a vida de muita gente usando a tecnologia a favor das pessoas, a favor dos humanos. Reforçando, então, não é humanos versus robôs. Os robôs não vão substituir os humanos. São humanos mais robôs para a gente conseguir chegar nesse denominador comum e, sim, impactar a vida de milhares de pessoas através da tecnologia e da inovação. Então, fica aqui o recado, fica aqui também o convite para vocês compartilharem esse conteúdo, para vocês comentarem, trocarem uma ideia com a gente sobre o conteúdo e até, quem sabe, compartilhar com a gente um pouco do ponto de vista que você tem em relação a esse assunto, para a gente debater e trazer essa riqueza para o nosso mercado, tá bom? Além disso, acompanha também nossos conteúdos, nossos materiais ricos, os vídeos no YouTube, os posts do blog. A gente está sempre produzindo muita coisa bacana e, se você quiser que a gente produza algum assunto específico, pode deixar aí a sua sugestão, que a gente vai adorar produzir esse conteúdo, tá bom? E por hoje é isso. Beijos e até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho